O terminal aqui de Mossoró, o Carlos Mendes, deferiu aí algumas decisões com relação à famosa Operação Vulcano, que foi deflagrada em 2012, e para apurar suposto esquema para favorecer proprietários de postos de combustíveis aqui no Rio Grande do Norte, e o juiz aí absorveu algumas pessoas e manteve outras como réus da ação. Isso foi o juiz Cláudio Mendes Júnior, titular da terceira vara criminal de Mossoró. Foram absolvidas sumariamente sete dos dezenove acusados. Nessa lista aí estão a ex-prefeita de Mossoró, Fafá Rosado, o seu irmão e ex-chefe de gabinete do município, Gustavo Rosado, além dos empresários Ciro Renê Maia Fernandes, José Mendes da Silva, Wellington Cavalcante Pinto, José Mendes Filho e Pedro de Oliveira Monteiro Filho. Pedro de Oliveira Monteiro Filho. Esses aí foram absolvidos pelo juiz. Quanto aos outros 12 denunciados pelo Ministério Público, eles seguem aí como réus, incluindo o ex-prefeito Francisco José da Silveira Júnior. Além aqui de políticos também que continuam aí na ação, estão aí o Jório Régis Nogueira, ex-presidente da Câmara de Mossoró, Claudionor Antônio dos Santos, também ex-presidente da Câmara de Mossoró. Os dois são ex-vereadores, além de Genevan Vale e Pedro Edilson, também ex-vereadores. Os empresários que continuam aí na ação, Otávio Augusto Ferreira da Silva, Robson Paulo Cavalcante, Sérgio Leite de Souza, Edivaldo Falgundes de Albuquerque, Carlos Otávio Bessa e Melo, Carlos Jerônimo de Serrosado Maia e Leonardo Veras do Nascimento. Essa é aquela operação de 2012 em que existia até um mandado de prisão para o então presidente da Câmara de Mossoró, o Francisco José Júnior, que acabou não sendo preso porque estava fora do país. Mas continua aí como réu nessa ação da Operação Vulcano, tendo aí o desenrolar. Está avançando. Bom dia, Magno. Bom dia, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores do programa Observador Político. Vou aguardar aí as investigações, os andamentos, as protelações em segunda instância, posteriori, mesmo para os condenados. E aí, claro, muita gente aí, que, ao que disse o ministro Fux, não poderiam mais nem ser candidatos. Mas a Constituição é clara, você tem que ter sido condenado em segunda instância para realmente perder, entrar no rol da ficha suja e perder os direitos políticos. A questão é que a querela continua. E nesse momento de instabilidade jurídica que o Brasil vive, há de saber o que vai acontecer para 2018. A situação hoje, aqui em Mossoró, tivemos o início da deflagração da greve dos docentes da UERN, os funcionários continuam em atividade. Hoje, no centro, teve uma manifestação, principalmente ali no entorno da Praça do Pax e da Avenida Coronel Gurgel. Cheguei, inclusive, a passar na hora. O pessoal estava fazendo a movimentação, o apoio ali da polícia, guarda municipal, tudo muito tranquilo. Já, inclusive, já deve ter se encerrado. Umas cerca de 500 pessoas. Estou fazendo aqui um cálculo sem base científica, mas dava aparentemente isso. E o pessoal, principalmente, lutando aí contra a reforma da Previdência. A reforma trabalhista, que começa oficialmente, passa a início amanhã, mas as repercussões dessa reforma já começam, já hoje, em termos de demissão, em termos de novos contratos, e assim por diante. E foi a movimentação, hoje, política. Além dessa notícia aí, que o Magno colocou, da primeira, né, da primeira, praticamente, da primeira decisão da Salgrosso. É claro que a gente, você imagina, aí são anos já, a Salgrosso foi em 2012, não é isso, Magno? 2012, 2012, cinco anos para a primeira decisão. Então, realmente, a Justiça brasileira, diz que justiça, quando tarda, ela falha. A Justiça brasileira, ela tarda, ela falha, e ela se alonga indefinidamente, infelizmente. Cinco anos e meio, foi em abril, nós já estamos aqui em novembro, já, trazer pelo menos aqui uma boa notícia. Ontem, o secretário estadual de saúde pública, o Jorge Antunes, esteve aqui em Mossoró, concedeu a entrevista coletiva, eu estive lá, participando, dessa entrevista, e fiz algumas perguntas, acerca, da questão da saúde pública, né, e uma delas foi sobre, a construção do hospital, regional da mulher, aqui em Mossoró, no campus, da UERN, e segundo o secretário, a expectativa e a previsão, é que as obras do hospital sejam iniciadas ainda neste ano de 2017. O resultado da licitação já foi divulgado no Diário Oficial do Estado, a empresa vencedora foi a CG Construções Limitada, lá de Fortaleza, lá do Ceará, com a proposta aí, um pouco inferior a 54 milhões de reais, mas ainda falta a homologação, porque tem um prazo aí, para que as outras empresas, de repente, possam recorrer do resultado, e depois tem a assinatura do contrato e também da ordem de serviço, mas a expectativa, segundo o secretário de saúde, é que esse contrato seja assinado ainda neste mês de novembro, e aí a empresa terá um prazo de 30 dias para iniciar as obras, então a expectativa é que comece ainda neste ano de 2017, embora eu acho muito improvável, devido aí ao pouco tempo, temos aí praticamente um mês e meio só para homologar o resultado, para assinar o contrato, para assinar a ordem de serviço, para a empresa se instalar, então eu acho que não haverá tempo hábil para que essa obra seja iniciada ainda neste ano de 2017. Outras perguntas sobre a questão da saúde, perguntei sobre o religamento dos telefones do Hospital Regional Tassísio Maia, e não tem previsão para que isso aconteça, o secretário informou que está negociando com a empresa, inclusive pagando parcelas que estão em atraso, mas não tem previsão, esse problema, viu, Tadeiro, não é só do Hospital Tassísio Maia, é de toda a saúde pública do Estado, viu, todos os hospitais estão com os telefones cortados, minha gente, não é uma questão local. A coisa não parou porque a turma está usando os próprios celulares, resolvendo vir o WhatsApp. O WhatsApp, né, um alô aí para a Aparecida Celestina, aluna do Serviço Social da UNP, que nos assiste todos os dias. Obrigado, Aparecida, obrigado pelo carinho, pela paciência, um abração aí para você e para todos os alunos, alunas e alunos lá do Serviço Social da UNP. Um abração, obrigado. Só para concluir aqui essa pauta com o secretário, perguntei também sobre a substituição do diretor do Tassísio Maia, o Jarbas Mariano, que entregou o cargo desde julho, mas continua à frente do hospital. E, segundo o Jorge Antunes, o governo não tem a intenção de fazer a substituição. Quer que o Jarbas continue à frente do Tassísio Maia. E uma última pergunta foi sobre a instalação de leitos de UTI conforme acordo que foi feito pelo governo do Estado, pela CESAP, junto à Justiça Federal. 21 leitos estão previstos para serem instalados no Tassísio Maia até o final de março do ano que vem. E o Jorge Antunes informou que até o dia 4 de dezembro vai assinar um contrato para a reforma do Tassísio Maia e de outros hospitais do Estado para que esses leitos possam ser instalados. Ele garantiu que os leitos serão instalados, embora reconheça que pode haver um atraso lá para abril ou maio. Mas garantiu que os 21 leitos serão instalados no Tassísio Maia no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. Tem também 21 leitos para serem instalados no Hospital Regional da Mulher, isso até o final de 2018, mas eu acho também que esse prazo ainda será cumprido, porque a previsão é que a obra começando ainda neste ano é que seja concluída em dezembro de 2018. muito impossível que esse prazo seja concluído. Então, conheço mais ou menos isso aí sobre a visita do secretário estadual de saúde pública aqui em Amossoró. E uma notícia interessante, membros do Observatório da Violência, o nosso Observatório da Violência, participaram ontem de um congresso internacional de diversidade do semiárido. Foram exatamente Iveinho Hermes, que é coordenador de pesquisa do Óbvio, Cindy Damares Lira e Ara Nóbrega, que são todos mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições de Alferda. Participaram aí desse segundo CONDIZ, o Congresso Internacional de Diversidade. Eles apresentaram um artigo chamado de Chacinas do RN em 2017, consequência de ausência do Estado, que foi sob orientação deste professor que vos fala. Então, um congresso internacional importante que aconteceu em Campina Grande. Parabéns à meninada. A meninada que eu digo, o turma tem quase minha idade, mas são meus companheiros, são meus amigos e com muita honra meus orientandos. Lembrando que o sucesso do trabalho se deu engajamento dos autores e da equipe, que mesmo sem apoio institucional algum, foi requerido apoio, mas não havia condições. Eles foram pelo próprio bolso, foram pelo próprio bolso, me lograram esse êxito na conquista acadêmica e na pesquisa científica. Mais um esforço que a gente vem elencando com cara e coragem. registrar aqui que tivemos dois acidentes envolvendo ônibus de estudantes. Ontem um lá na Serra de Martins e hoje já tivemos outro envolvendo estudantes do IFRN ali no... saída para Fortaleza, próximo a Maísa. Dois acidentes, felizmente... Alguém sabe a causa dos acidentes? Ou assim, falha mecânica, problema com motoria, problema... não é falha humana, Magno, sabe dizer? Não, não, não tem informação sobre isso, não. Isso aqui é uma... seria importante a gente, pelo menos, saber por que está tão cotidiano, porque pode ser, inclusive, falha mecânica, né? Se for falha mecânica, tem a ver com manutenção, etc. Estamos riscando a vida de estudantes, o que é mais grave ainda. Na verdade, os dois acidentes foram ontem. Esse envolvendo o ônibus do IFRN aqui de Mossoró, ocorreu porque uma carreta que vinha atrás do ônibus acabou batendo na traseira do ônibus. Ele acabou saindo da pista, mas, felizmente, houve só aí escoriações e alguns estudantes que foram encaminhados para o Hospital Regional Tarsísio Maia e todos estão fora de perigo. Daqui a pouco eu vou tentar aqui mais informações também sobre esse acidente envolvendo o ônibus lá dos estudantes de Martins. e entre os que procuram da política está no rabo, já vou falar nisso, Magro, rabo de arraia, um golpe chamado rabo de arraia, não sei como é que estão dando o nome no Kung Fu, no Jiu Jitsu, mas da capoeira, um rabo, uma rasteira, um rabo de arraia, que o senador Aécio Neves do PSDB deu no seu colega, amigo, muy amigo e correligionário, Tarsio Gereissati. Segundo analistas políticos, inclusive do jornal Folha de São Paulo, o rabo de arraia, o golpe interno do PSDB teria sido dado com aval e sob ordem do Palácio do Planalto, tentando conter a fuga dos PSDBistas do governo Temer. O fato é que Aécio, aquele Aécio que estava até então preso, agora voltou a ser presidente do glorioso PSDB. Realmente, situação em termos éticos e morais é cada vez pior para o PSDB. Abraça aqui o Marquinhos desgosto lá no Sumarelo, essa indicou outra pessoa, para assumir a presidência no lugar do Tarsio. Isso. Ele assumiu e colocou para o outro, mas o importante era tentar conter a Tarsio. duvido que até dezembro ele consiga conter. Uma coisa que eu comentei aqui, quando o janeiro, a música de Geraldo dos Efeitos, quando o fevereiro chegar, saudade já não mata a gente. Quando o janeiro chegar, o governo Temer já não vai aguentar ninguém, vai ser defenestração geral, porque é manter-se no governo ou a sobrevivência eleitoral. Aguardem. Informações aqui sobre outro acidente que na verdade ocorreu hoje, envolvendo esse ônibus que transportava estudantes de uma escola lá de Martins e esse ônibus vinha para Mossoró. Esses estudantes, 25, 66 alunos e 9 professores estavam vindo para Mossoró para fazer uma visita ao Museu do Petróleo que fica ali na Estação das Artes Elisão Ventania e houve esse acidente aí na Serra de Martins. 25 pessoas foram socorridas ao hospital da cidade e 5 foram transferidas, mas felizmente nenhuma é em estado grave, mas dois acidentes assim, um do dia para o outro não é comum, né? É, não é comum. A gente sabe que acidente de trânsito estadual é mais corriqueiro que acidente aéreo, etc., mas aí é o que eu digo. É ônibus para o estudante, tem que ter muito mais cuidado, saber aí, investigar as causas do acidente para evitar esse problema. É problema mecânico? É manutenção? É falta de cuidado de quem está dirigindo? Vamos ver o que está acontecendo. Retornando aqui à questão do hospital, a empresa vencedora foi a CG Construções lá de Fortaleza. Ontem eu tentei manter contato com essa empresa, fiz uma ligação para lá para ter mais informações acerca do início das obras e me passaram lá para um doutor Fernando, que seria diretor da empresa, ele disse que não tinha nenhuma informação para repassar. E essa empresa é a mesma que trabalha na construção do aquário lá do Ceará, uma construção cheia de problemas, inclusive, a própria empresa sofreu um embargo da justiça em certo, determinado tempo da obra, isso em 2012. Mas a construção desse aquário do Ceará é cercado aí de polêmica e de suspeitas de desvio de recursos públicos, inclusive, recentemente, não estou enganado, prenderam até o prefeito de Aracati, que era secretário responsável pela construção do aquário em período anterior. Vamos aguardar, torcer para que realmente tudo ocorra aí tranquilamente e a gente tenha a construção desse hospital. E uma outra notícia, tem que dar notícia, né, e comentá-la, o Rio Grande do Norte chegou hoje aos 2.100 homicídios, hoje de manhã, oficiais, contabilizados e auditados pelo Observatório da Violência, tá? Para vocês terem ideia da situação, né, e para o pessoal entender mais ou menos, é, até o, até o mesmo dia, dia 10 de novembro de 2016, nós tínhamos computado 1.702, que foi o ano mais violento, então nós já estamos com 400 homicídios a mais, 400. É um aumento de 23,4%, né, em 2015, tinha sido 1.391, então de 2016 em relação a 2015 já tinha aumentado 22%, né, já tinha aumentado 22%, então em relação a 2015 nós estamos com mais de 40% de aumento, é, em 2014 para 2015 aí tinha tido uma queda, uma queda de apenas 8,2%, essa queda foi toda, né, infelizmente, toda deixada de lado pelo vertiginoso aumento, só vem aumentando a variação grande, então estamos aí com a marca dos 2.100 homicídios até a última contagem, pode ter acontecido homicídio aí, né, que não foi contabilizado ainda, e aí a contabilizada é dinâmica. O que foi homicídio hoje aqui em Mossoró? Aqui em Mossoró ainda, eu não sei dizer, eu não... Pela manhã estava, vi essa informação, não sei se... Não sei dizer. É, o amigo, o amigo Pablo aqui, que é, que é motorista profissional, ele disse o seguinte, infelizmente, muitos motoristas de ônibus escolares não possuem os cursos de transporte, passageiros, transporte escolares, que as autoridades de trânsito exigem. Em interiores, principalmente, interiores mais distantes, principalmente, alguns motoristas nem a categoria D possuem, que é aquela categoria necessária para dirigir ônibus, que permite transitar com esse veículo. O projeto do governo federal que mandou ônibus para o país inteiro é ótimo, mas as prefeituras têm que treinar a parte humana. Aí a crítica aí fundada do profissional Pablo, obrigado Pablo pela audiência e pela opinião. trazer aqui uma informação interessante, a prefeitura de Mossoró e a Universidade Potivar, o NP, estão fazendo um trabalho aí, um projeto que vai traçar o perfil dos comerciantes dos mercados públicos aqui de Mossoró. Nós temos aqui três mercados públicos, o central, o do Alto da Conceição e também o do Bom Jardim. E esse projeto aí vai traçar um perfil contra os estudantes aí de alguns cursos da universidade em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Mossoró. E no dia 26 de novembro, agora, um domingo, será realizado um desfile, viu, Tadeu? Desfile de moda, só com roupas que são vendidas nos mercados. Então, é uma coisa bem interessante. Ontem, os estudantes e uma professora da universidade fizeram a visita ao mercado central e já havia aí três comerciantes que haviam aderido ao desfile. Então, vai ser um negócio interessante próximo dia 26, 5 horas da tarde ali em frente ao Teatro Municipal de Zui Rosada. A pergunta aqui, a crítica aqui do Juca Júnior. Juca, eu sempre chamo de Juca Júnior porque é o que está no seu Twitter. Eu não... Desculpa, o amigo aqui está ficando velho e aí não consegue lembrar o nome de todo mundo. Mas ele diz assim, em que mundo de cristal o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte vivem? Não sabe que o Estado está sem liquidez, que a União está deficitária, que a segurança pública está na iminência de uma greve, que a paz pública está em risco. Estamos num momento pré-anárquico que esse pessoal não quer dividir a fatura com o Executivo, mesmo com sobra de quase meio bilhão de reais só no último ano. O que fazer com essa gente? Saímos da inércia total e absoluta que a sociedade virou. a sociedade está achando que passar o dia clicando em WhatsApp, Facebook e companhia resolve. É participação pública e não é. É fazer. Olha, se por 20 centavos esse país foi convulsionado de 2013 para cá, o que está precisando para as pessoas saírem do lugar? É um ar de conformismo sem precedentes. E estamos colhendo já agora esse ar, esse conformismo, infelizmente. E eu digo mais, amigo, sabe quem vai pagar essa conta? Quem já está pagando. Os setores mais frágeis, mais fracos e menos organizados da população. Falando em atraso de salários, um dos motivos da mobilização de hoje aqui no Rio Grande do Norte, temendo isso aí, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado entraram aí com o mandado de segurança contra o Estado para receber aí do Odésimo em atraso e também para a regularização dos repasses todo dia 20 de cada mês. O interessante é o TJ entrando com a ação nele mesmo, né? Isso. Nele mesmo. Situação engraçada. Ele mesmo vai julgar. Ele mesmo vai julgar. O que você acha que vai dar? O governo vai protelar para o TJ, para o STJ, o STJ vai para o Supremo. Então, daqui a alguns anos isso aí resolve. Você acha que vai dar o quê? A favor, claro. Vai ser, ganha o caos o certo. Aí, a situação... Se eu julgasse por mim mesmo, eu julgaria favorável, porque eu mereço. É uma situação... Se eu pudesse me dar aumento, eu me daria aumento sempre. Auxílio moradia. Auxílio moradia. Auxílio paletó. Auxílio... Auxílio tênis. Auxílio shampoo. Cerveja. Cerveja eu não estou bebendo. Auxílio cachaça. Auxílio... Auxílio filé. Auxílio, né? Pô, eu queria. Essa situação do TJ... Se você for... Desculpe, Marcos. Se você for julgar em causa própria, o título ali... A não ser que você seja São Francisco de Assis ou Papa Francisco, que é um homem santo, na minha opinião. Mas como nós não somos, é brincadeira. Essa situação de o TJ julgar uma ação dele mesmo é aquela que... A pessoa já pode ir com aquela faixa, né? Eu já sabia, né? Eu já sabia. Com certeza, não tem risco. E mudar o resultado. Tem risco. Turma, julga. Se você consegue se conceder benefício, por que você não vai dar benefício a si próprio? Vai sim. Vai terminar dando sim. É benefício a... E pior que o Juca está dizendo o seguinte, o TJ entrou direto no STF. Então, realmente, é barbada. Duvido o F7, não dá. Porque é obrigação constitucional do Estado. Mesmo na situação econômica que está. Eu tinha dito em janeiro, por outras razões, eu digo de novo, se o governador Robson Faria assumisse um fator de coragem, chegaria a hora de pedir a intervenção federal no Rio Grande do Norte. Econômica mesmo, na situação que está. Muito mais séria, ou entrando no Estado muito mais sério que o Rio de Janeiro. Mas, paciência. Por quê? Porque com intervenção federal, há de se condições de se dialogar com os poderes e, se necessário, se necessário, mexer com tudo isso. A Paraíba, que está numa situação melhor, fez o dever de casa há mais tempo. É preciso fazer o tal dever de casa e cortar na carne para que o básico seja assegurado. Agora, o que vai sobrar para os setores mais fragilizados, isso com certeza vai. E está na Assembleia aí, para votação em plenário, o projeto de reajuste dos servidores efetivos e comissionados do Ministério Público. reajuste de 4,5% retroativo a 1º de agosto. Também será reajustado aí os benefícios que os servidores têm, né? Então, deve ir para a votação em breve esse reajuste aí do Ministério Público. E foi um reajuste, por exemplo, que a UERN pediu e não teve. Então, assim, o pau que dá em Francisco, ele nunca dá em José. São sempre dois pesos, duas medidas. E aí, o que pior, a questão dos penduricalhos, e aí você tem poderes que conseguem pressionar o Executivo, pressionam e fazem muito bem e praticamente tornam o Executivo refém, diga-se de passagem, e outros que se fizerem greve parece que ninguém está nem aí a exemplo da educação. É a situação de... não é desesperadora, porque a gente está no estado de apatia, que é tipo assim, a gente não está muito ligando para isso, mas... A Universidade do Estado está em greve, temos alguns milhares de alunos aí prejudicados, os professores já estão prejudicados faz tempo, com quase dois meses de salário atrasado, muita gente, inclusive, isso termina inviabilizando a própria carreira, né? O professor termina buscando o bico, termina buscando os afazeres, e o papel significativo de progresso científico e desenvolvimento social e econômico que a Universidade tem que ter na região, não é cumprido. Aí é o que acontece. Esse projeto de reajuste aí do Ministério Público já foi aprovado na Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa, os gastos aí por mês do Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte é de 12 milhões e 600 mil reais, 151 milhões e 400 mil reais por ano. Um amigo aqui está colocando um protesto, e é um pedido que eu já vi correndo nas redes sociais, que é pelo fim das aposentadorias e pensões de políticos. Político não é profissão, não necessita de formação nem presta concurso público, é escolhido para prestação de serviço temporário, portanto, não tem direito de aposentadoria e deixar pensão. Político legislou em causa própria, isto é ilegal, etc, etc, que é um eleitor do Globo, Marco Aurelio Souza. É, isso aí não vai passar nunca, tá, porque, por razões óbvias, a razão que a gente colocou aqui em relação ao judiciário, isso vale para o legislativo, para o sistema político brasileiro. Nós precisamos realmente, com certeza, de uma Assembleia Nacional Constituinte, que repensa, inclusive, não de forma como se quer, mas não é privilégio, porque achar que certas categorias têm privilégio, mas quem realmente tem privilégio, por que que se recebe acima do teto constitucional no Brasil? por que que se sacrifica serviços básicos em nome de outros? São essas questões que têm que ser colocadas com clareza. Mas o que é que falta no Brasil mesmo? É informação, informação clara, nítida, sobre a situação financeira do país. Acabamos uma CPI aí, a informação dada pelo Deusimar Carneiro, lá de Santa Delmiro, obrigado Deusimar, a questão, por exemplo, do INSS, A CPI acabou de mostrar que não há déficit. Mesmo assim, o que é que se quer? O mercado quer? É empurrar a força para uma reforma, que a gente já sabe que não passa. Essa reforma não passa, questão de tempo, oposição, eleição, essa... Por que? Aí você pergunta o seguinte, a longo prazo, a quem interessa essa reforma? Eu digo simples, sobrar dinheiro para o Estado, para quem? Quem é o setor mais importante para a reforma? É o setor financeiro. Os demais setores não lucram nada com isso. Mas, infelizmente, a economia é o tipo de matéria que é mal paga, mal vista e mal aprendida no Brasil. Trazer informações aqui sobre o aeroporto de Mossoró, de Serro Osado, divulgados aí pela empresa Consulta Air, que está administrando o aeroporto. A informação é que o processo está avançando, esse processo de certificação da Agência Nacional de Aviação Civil, que vai possibilitar que o aeroporto receba aí voos comerciais. De acordo com a empresa, algumas medidas já foram adotadas, inclusive com a liberação de 800 metros da pista, que agora conta com 2 mil metros de extensão, tem um espaço que estava, que não estava liberado por conta de alguns problemas para os voos. Então, segundo a empresa, foram retiradas aí duas antenas parabólicas, rebaixados dois telhados de residências próximas ao aeroporto, conforme a orientação aí do DSEA. Então, a expectativa aí é que nos primeiros meses de 2018, o aeroporto possa receber essa certificação da ANAC para voltar a receber o voo comercial e tem a promessa aí do voo aí, Mossoró Recife, da empresa Azul. Você sabe que a primeira, quando o aeroporto foi fundado, nos anos, final da década de 40, a primeira empresa aérea que funcionou foi a mesma empresa que pouco tempo depois de funcionado causou o acidente que matou de Ser Rosado, né? Você sabe que e a última vez, a última empresa que nós tivemos funcionando aqui houve um sério acidente, inclusive alguns Mossoróenses morreram, inclusive uma professora da UERN, você lembra disso, aquele ano de ano de 2012, né? E aí praticamente interrompeu o voo da NOAR, né? O voo da NOAR. O voo da NOAR. Isso, ou seja, essa história de tragédia desses voos que dentro do Mossoró fazem parte da nossa história. Inclusive, teve um voo da NOAR de apresentação aqui, quem pensou foi convidado, eu não tive muita coragem de voar não, o avião lá não. O problema aí, claro que a gente sabe que o avião é muito mais seguro do que qualquer outra forma de transporte, porque a quantidade de problemas é bem menor, mas é interessante como estatisticamente esse tipo de... Mas claro, a gente está falando da importância econômica para a cidade, mas eu vacino muito. A gente bate em aeroporto, bate em aeroporto, mas o sistema de carga que traz e que desloca a economia de Mossoró é viário e não aéreo. Próxima semana, na quarta-feira, Tadeu, a gente vai receber aqui o diretor da Consulta Air, que é essa empresa que está tocando aí esse processo, o Vitor Hugo, próxima quarta-feira eu já agendei aí essa entrevista com o diretor da Consulta Air para a próxima quarta-feira, lembrando que o voo da NOAR caiu quando vinha para Natal e depois Mossoró, que na época era Mossoró, Natal, Recife, né? E Recife, Natal, Mossoró. E caiu quando decolou lá de Recife. Recife vindo para cá, não foi? Exatamente. Lembrando ainda, repetindo, o grande gargalo, na minha opinião, econômico de Mossoró é viário. É viário, né? Isso mexe, inclusive, com o próprio custo dos produtos daqui, porque você praticamente tem um gargalo, já que Mossoró está entre duas capitais e os produtos passam, de alguma forma, para essas duas capitais pelos seus dois grandes aeroportos. Fazer de Mossoró um aeroporto com tamanho suficiente de carga, ele teria que ter, claro, rentabilidade para isso. A gente não tem isso ainda, né? A gente não tem isso. Teria que ter se a gente tivesse produtos industriais ou a fruticultura fosse destinada para isso. Uma fruticultura de exportação específica destinada para isso, etc. Não é o caso, não é? Já foi o caso, mas não é mais o caso hoje de Mossoró. Lembrando que o avião caiu foi no dia 13 de julho de 2011. Ah, foi 2011, tá? 2011. E até hoje nunca mais a empresa voltou, né? Isso. Inclusive tem o site que eu ainda estou vendo aqui agora e diz aqui os voos da NOAR linhas aéreas estão temporariamente suspensas. Saíram do ar, no caso. Bota temporariamente nisso, né? Faz cinco, seis anos já que a NOAR está fora do ar. Você que gosta de futebol, Magno, uma coisa que eu queria perguntar, curiosidade minha entre outras pessoas, foi com o ABC, reclamação do ABC, demissão, renúncia do meu charalá o Judas Tadeu, eu não sou Judas, mas ele é Judas Tadeu, que é presidente do ABC há três mil anos, problema com jogadores, atraso de salário, que é problema corriqueiro no futebol portugual, mas logo no poderoso ABC, você poderia dar um resumo da ópera aí? Futebol é resultado, né, Tadeu? E Judas Tadeu que voltou nos braços dos torcedores do ABC depois de uma gestão desastrosa do deputado federal Rogério Marinho, em que o time caiu para a Série C, Judas Tadeu retornou, fez o ABC ser campeão estadual, fez o ABC subir para a segunda divisão no ano passado, só que neste ano aqui a coisa virou o contrário, o ABC já está, e rebaixado novamente para a Série C, problema de salários atrasados, então são muitos problemas que o ABC está enfrentando e o nosso futebol, o futebol do Rio Grande do Norte de uma forma geral e um dos piores momentos, nós já chegamos aqui a ter time na primeira divisão, dois times na segunda divisão, dois na segunda divisão e um na terceira, para o próximo ano nós vamos ter dois times na terceira e só, e o resto na quarta. O Rio Grande do Norte não terá representante na segunda divisão do futebol brasileiro, então é a cara do futebol muito mal administrado. O futebol está ficando cada vez mais fora de série, saindo das séries todas. Inclusive aqui em Mossoró, o Potiguar, de Mossoró, por exemplo, ainda não confirmou se vai disputar o campeonato estadual do ano que vem, fica naquela história de depende da prefeitura pagar o que deve, da prefeitura patrocinar no ano que vem, mas o Potiguar tem que responder até segunda-feira se vai ou não disputar o campeonato. Você vê como é a situação do nosso Rio Grande do Norte, né? Em 2010, quando eu criticava a destruição do Machadão, do finado do Machadão e a construção daquele elefante branco chamado Arena das Dunas, que as pessoas acharam lindo e maravilhoso, e eu dizia isso aí se paga, isso aí se mantém. E aí um amigo que é ligado ao setor econômico e planejamento do governo disse que nem para devolver o Arena das Dunas, Magdo, dá, porque a construtora não quer, porque o Arena das Dunas não tem viabilidade econômica. Não só se construir um elefante branco, mas um elefante branco que vai custar milhões todo santo mês durante décadas e que não tem viabilidade econômica. Porque mesmo, eu estava falando, mesmo que tivesse aqui flat flow todo mês, ele ainda não se paga. Vocês imaginam, imagina a BC e a América, né? a um custo horrível. Mesmo se você tivesse show de Roberto Carlos toda semana, Roberto Carlota. Vai ter um desenramalho lá. Você tem que transformar num circo, de cadeiro, luta de gladiador, toda semana ele não se pagava ainda. O UFC, né? Isso, o UFC, gladiador mesmo, com faca, com matando, para ver se o povo vai. O povo adora ver a desgraça. Por falar em desgraça, o amigo Alexandro, lá do aeroporto 2, está mandando foto de lixo. Lixo. Lá no rincão até agora, lixo não passou. Continuamos aí, vamos entrar sete dias sem passar, sem coleta de lixo em várias e várias regiões de Mossoró. Você que foi eleito, vá na sua igreja e honra a Deus, agradeça muito, porque quem não foi e pagou imposto, está com cara de taxa até agora. Voltando à questão da Arena, ontem foi lançado lá em Natal o livro do jornalista Rubens Lemos Filho com o título Memórias Póstumas do Estádio Assassinado. Em relação ao antigo Machadão, né? Que eu sou do tempo do Castelão ainda. Antes do Machadão, né? E lá, a discussão lá é de que o Machadão foi derrubado em nome de um falso progresso que seria o Arena da Estúna. E eu me lembro demais, Magno, quando eu criticava o que é que me chamaram. Inclusive pessoas com uma figura que era secretário de esporte de Natal na época. Figura que hoje está caladinha, não vou citar o nome dele. Ele me dizia que era contra o desenvolvimento do Potiguar. E eu tive que aturar. um detalhe interessante. Em 90... Não sei se você lembra, em 98, o América foi campeão do Nordeste contra o Vitória lá no Machadão. Foi no ano de 98. Eu tive o prazer de invadir o campo na Vitória. Você era apaixonado? Eu era. Depois de 2008, eu deixei de ver futebol. doei todas as minhas camisas. Estava na primeira divisão. Eu não assisto mais futebol, não vou mais a campo, totalmente contra. Eu não gasto mais um real. Eu respeito quem gasta, quem gosta, mas nenhum real meu vai para a atividade, principalmente, dada que a atividade de futebol no Brasil, não toda, mas boa parte, está ligada à corrupção, ao desmantê-lo. Porque o pessoal acha que a corrupção é só o setor público, o setor privado é extremamente corrupto também. Só para encerrar aqui esse bloco aqui, para quem quiser praticar atividade física, no próximo domingo, às quatro da tarde, em frente à sua unidade, o SESC, aqui em Mossoró, realizará aí mais uma edição do Ciclo SESC. As inscrições estão abertas aí na unidade do SESC, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. A expectativa aí é de reunir aí um grande número de pessoas. Portanto, o Ciclo SESC no próximo domingo, dia 12. Vamos ao intervalo, já já a gente volta com a nossa entrevista do dia. A Câmara Municipal de Mossoró presta contas de todas as suas atividades através do seu site na internet e do Portal da Transparência. Fique por dentro do trabalho dos vereadores. No Portal da Transparência, conheça as receitas e despesas da Câmara. Interaja com a Câmara. Dê sua sugestão acessando mossoró.rn.leg.br. Repetindo, mossoró.rn.leg.br. Acompanhe em tempo real o trabalho do Poder Legislativo. Uma campanha da Câmara Municipal de Mossoró Já imaginou um mundo onde não há estresse no trânsito? Com pequenas atitudes, este mundo pode ser construído por você. Seja você pedestre ou motorista, faça a diferença nos pequenos hábitos. Porte-se com responsabilidade e evite dores de cabeça ou tragédias. Bons hábitos no trânsito se constroem com bons cidadãos. Redação para o Enem O Corpo ou Desenvolvimento O Corpo é composto de 15 a 16 linhas numa redação de 20 a 30 linhas. Exemplo de período, porque o corpo é formado de períodos. Então, teremos um exemplo. Nem todos entendem que a pressa não é a melhor maneira de chegar logo. Por isso, quantos acidentes nas estradas, quantos feridos, quantos lares mutilados. Um abraço a todos e até a próxima. Também queira acessar o nosso site www.vendoaprendendo.com 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto